Pessoal, boa noite. Pra quem não conhece, essa daqui é a asbagem, né? Da Arripa. Arripa, acho que é isso. É uma batata mexicana, né? Eu vim falar pra vocês, eu já falei dela esses dias pra trás, mas eu casquei ela e sequei. Por que que eu tô pegando ela sem secar no pé? Porque tem um bicho comendo. Eu não sei o que que é, mas tem alguma coisa que você tá comendo asbagem. Aí minha mãe falou assim, que parece que é um bizorro, alguma coisa assim. Então essas daqui eu peguei, elas tão meio, tão de vez, né? Não estão nem maduras. As outras que eu peguei, eu sei que elas murcharam muito. Aí a minha mãe falou assim, pra deixar secar na base. E é isso que eu vou tá fazendo com elas. Até porque eu já vou deixar na base até voltar a época das águas, pra mim tá plantando novamente.